O homem que diz dou não dá, porque que não é mesmo não diz O homem que diz vou não vai, porque quando fui já não quis O homem que diz ou não é, porque que é má mesmo não só O homem que diz dou não dá, porque ninguém dá quando quer Coitado do homem que cai no canto de ossânia, traidor Coitado do homem que vai atrás de mandigas de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 vai Não vou, que não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não é se você for pra ver E uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Amigo senhor Saravá Xangô me mandou e ia dizer Se canto de ossânia na Hauvai É muito se arrepender Pergunte ao seu origem O amor só é bom se doer Pergunte ao seu origem O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, vai, vai E pensar que não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não é se você for pra ver E uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai